Tô dando fora A gente não se parece nada Duas metades trocadas História que ninguém contou Somos a flor e o espinho Fiquemos num sonho sozinhos Num sono que não despertou Ninguém perde o que não tem Um amor vai e o outro vem Você teve o meu corpo E não tocou meu coração Insistir no mesmo erro É viver em desespero Não tem solução Avisei diversas vezes Nosso amor corri perigo Mas viver jogada ao chão Era o seu objetivo Não adianta fazer cena Por você sentia bom Hoje sinto pena Tô dando fora Chega de sofrer Vai ser bom pra mim E melhor pra você A gente não se parece nada Duas metades trocadas História que ninguém contou Somos a flor e o espinho Ficamos nos sonho Ficamos nos sonhos sozinhos Num sono que não despertou Ninguém perde o que não tem Ninguém perde o que não tem Era o seu objetivo Era o seu objetivo Não adianta fazer cena Por você sentia bom Hoje sinto pena Não adianta fazer cena Bem-ai-me "? Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro São exigas Eu me lembro Eu me lembro Obrigado.